Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje, recessão global. Tem muitos investidores que estão preocupados, estão aí, né, tirando sono, não sabem como investir. Aonde investir agora? A gente veio falar tudo, muito completo. A gente fez um roteiro muito completo pra você aí, meu amor, saber tudo. Agora, antes de mais nada, eu peço o seu like. Esse roteiro foram horas de roteiro. Hora de estudo, a gente trouxe aqui muitos fatos. E como forma de agradecimento, você vai me ajudar bastante se você der o seu like, e é de graça. Então já vai lá, dá o like e continua aqui assistindo o vídeo. Agora, a gente tem que entender o que é recessão global. Muita gente fala, mas Carol, o que é isso? O que está acontecendo? Como é que eu me preparo? Como é que eu invisto? E é importante a gente saber. Então, antes de mais nada, vamos explicar o que é uma recessão global. Recessão global, nada mais do que o encolhimento da economia. Seja aí por excesso de crédito, seja por guerra, seja por pandemia, seja por bolhas econômicas que a gente viu acontecer no subprime lá nos Estados Unidos em 2008. Vamos dar um exemplo aqui. Em 2020, a gente passou, infelizmente, uma pandemia. A gente sabe o nome do vírus, eu não vou falar aqui, se não corta o meu vídeo. E o que aconteceu? Espalhou, a gente viu, né, da Ásia começou a se espalhar pelo mundo todo, a gente não esperava. E aí as economias do mundo todo tiveram que tomar medidas, né, como, por exemplo, imprimir dinheiro. As economias encolheram, tiveram que trabalhar, tiveram que fazer medidas, tomar medidas que fizessem com que a gente superasse economicamente essa pandemia. E como a gente viu o preço se manter estável, a gente viu, né, o congelamento aí de preços, a gente viu, claro, uma medida inflacionária, uma reação inflacionária. E não foi boa essa inflação, a gente tem que ter um equilíbrio, né, a gente sabe o equilíbrio da taxa de juros no país, em qualquer país, e também da inflação. E a gente viu uma diferença muito grande, a inflação subindo e a taxa de juros agora também subindo bastante. Mas, Carol, quais são as consequências disso para o nosso país? Atenção aqui. Então, você que está aí, investidor, investidor, atenção nesse vídeo, como é que eu me preparo, de fato, onde eu vou investir com essa recessão, se tiver essa recessão global, atenção aqui. O que pode acontecer? Falências financeiras. Muitas empresas podem pedir falência, né, Catochi? Falta dinheiro, não tem mais a receita que tinha, então isso pode gerar falências financeiras. Também acaba gerando desemprego, né, Catochinho? É um dominó. Falência financeira, as empresas ficam mal das pernas, a gente está acompanhando isso, infelizmente, e aí a gente vê o desemprego aumentar. Não tem caixa, não tem receita, precisa fazer corte, as empresas precisam fazer corte de gastos. E também temos a queda de investimentos. Por quê? As pessoas estão segurando mais o dinheiro, estão travando, estão aí, né, se protegendo, se protegendo, perdão, e as pessoas não têm, não está tendo circulação de tanto dinheiro para os investimentos. E, consequentemente, a gente sabe que tudo isso, meu amor, traz desaceleração da economia. Outro ponto que é importante a gente falar é a redução de qualidade de vida, né, Catochi? Sim. A pessoa tinha um patamar mais alto, a pessoa tinha uma vida, né, mais confortável, e muitos tiveram que reduzir essa qualidade, tiveram que se adaptar a um novo patamar, e acontece muito, está acontecendo. Agora, coloca essa notícia, por favor, aí na tela, meu menino. Olha lá, Forbes, Coinbase, demite mais de mil funcionários em meio à queda das criptomoedas. Troca a notícia e olha o que a gente vê. Empresa do Primo Rico demite 20% dos funcionários e cita reestruturação. E aí a gente vê outra notícia também, ó, e-banks demite 20% dos funcionários. E, por último, olha lá a notícia, a gente traz tudo aqui para vocês. Empiricus demite 12% dos funcionários e fala em corte planejado. Volta para cá. Então, infelizmente, a gente está vendo as empresas terem que remanejar, tendo cortes, né, fazendo ali mudanças. Outro ponto que a gente tem que falar é a questão dos empréstimos. O que a gente está vendo agora? As famílias, elas estão precisando de empréstimos. Só que a taxa de juros está maior. Então, fica mais difícil. As pessoas para pegarem empréstimos, elas pensam, poxa vida, o que eu faço agora, né, com a tua taxa de juros alta. E o pessoal precisando de empréstimo. Essa que é a grande realidade. Então, com essa recessão global, com a gente vendo a economia prejudicada, a gente está vendo, sim, uma questão dos empréstimos. As pessoas estão precisando e outra. Muitas pessoas não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Agora, a gente chegou, Carol, mas por que? A gente acabou de falar, Carol, mas por que esse aumento da taxa de juros? Coloca para mim essa notícia, por favor. O FED sobe juros dos Estados Unidos em 0,75 pontos percentuais. Maior aumento desde 1914. O FED nos Estados Unidos teve que aumentar ali a taxa de juros. Estados Unidos falou, opa, tenho que aumentar a taxa de juros. Por quê? A inflação subiu muito. Precisa parar um pouco ali a inflação. E o que o governo faz? O governo aqui, e seja em qualquer país. Até o Brasil se acelerou, porque o Brasil aumentou antes a taxa de juros. Tem que aumentar. O FED falava, não vou aumentar, está tranquilo. Teve que aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Olha lá, eu anotei aqui, a medida foi adotada, olha a inflação que chegou a 8,6% nos Estados Unidos. No acumulado aí de 12 meses até maio, foi o maior patamar em 40 anos. Inclusive tem amigos meus, amigas minhas, que estão nos Estados Unidos e a inflação está muito alta. Os produtos estão caros, a gasolina, o combustível está muito caro. Então, Catochi, não é só no Brasil esse problema de estar com... É o mundo todo. É o mundo todo enfrentando realmente os preços maiores. E olha só o que diz aí o presidente do Banco Central, do FED. Põe na tela essa notícia, por favor. Inflação nos Estados Unidos surpreendeu e mais surpresas podem vir, diz o presidente aí do Banco Central dos Estados Unidos. E aí, outra notícia também coloca aí, a inflação tem a maior alta em 34 anos nos países da OCDE. Olha lá, no geral, a inflação dos preços de alimentos na OCDE continuou a aumentar, atingindo 12,6% em maio, comparado a 11,5% em abril, volta para mim. Inflação em 38 países da OCDE aumentou muito, eu coloquei aqui, olha lá, aumentou 9,6% em maio em termos anuais. Teve um aumento do número registrado. A gente em abril teve 9,2% e fomos ali para 9,6% em maio. Isso representa, pessoal, só para vocês entenderem, o maior aumento de preços desde 1988, impulsionada a maior parte pelos custos em energia e alimentos. Olha essa notícia da Turquia, eu trouxe aqui para vocês, para vocês entenderem. Olha o que aconteceu lá na Turquia. O índice de preços do consumidor pulou, olha só, de 16,6% para 73,5% em um ano. É muito, né, Catoche? É uma diferença muito grande. Nos países mais industrializados, que formam aí o G7, olha lá, a gente tem aqui, o preço da energia aumentou mais de 50% no Reino Unido em 12 meses. Tivemos um aumento, eu falei do combustível, nos Estados Unidos já teve um aumento de mais de 50%. Aqui no Brasil a gente teve um aumento, mas em todos os países a gente teve esse aumento, né, dos combustíveis, dos alimentos. Olha só, o custo dos alimentos nos Estados Unidos e na Alemanha, no mesmo período aí, aumentou mais de 10%. Agora, vamos falar, será que tem sinais de uma recessão chegando? Será? Vamos falar aqui mais sobre isso. Será que vai ter essa recessão global? Mas, antes de mais nada, meu amor, você que tá aqui no vídeo, caiu aqui, ou você que faz parte do canal, veio aqui, se inscreve, ativa o sininho, pra você estudar todos os nossos conteúdos. Faz aí um, né, Catoche, uma rotina, uma bateria e estude pra você investir melhor. Agora, quais são os sinais que apontam que uma recessão global está chegando? Primeiro, é a preocupação, né, gente, com a desaceleração da economia, né? Desde o começo do ano, os governos estão fazendo um aperto monetário, mostrando, sim, uma desaceleração da economia. E aí, o que eles tiveram que fazer, aumentar a taxa de juros, tá aumentando, aumentou, gente, na Austrália, teve um aumento absurdo, a gente tá falando até dos Estados Unidos, que já, né, há muito tempo não aumentava, então, teve esse corte aí monetário, né, tiveram que cortar, aumentando a taxa de juros. Segundo ponto é a inflação. A gente tá vendo inflação alta aqui, como eu citei antes, né, a gente tá vendo esse indicador IPCA, que a gente ouve muito na TV, meu amor, você que não sabe o que é IPCA, é a inflação aumentando aqui, aumentando nos Estados Unidos, aumentando na Europa, enfim, na Ásia. A gente tá vendo a inflação aumentar cada mês mais e, infelizmente, está acontecendo. E isso faz com que as famílias consumam menos, os preços ficam mais altos e a gente passe por momentos críticos. Um dos principais sinais foi quando o Fed, o Federal Reserve, em abril sinalizou o aumento da taxa de juros, falou, opa, aqui a gente também vai aumentar pra dar, né, poder melhorar a economia. E isso afeta o mundo todo. O que acontece nos Estados Unidos, Catochinho? Mas, Carol, por que eu tenho que saber, eu não moro lá? Afeta todo o mundo. O mundo todo é a maior economia do mundo. Então, quando lá eles aumentam a taxa de juros, opa, então quer dizer que a coisa tá difícil. Inclusive, o Fed aumentou em abril a taxa de juros em 0,5%. Agora, será que vai ser necessário? É só 0,5%? Pessoal, eu vejo aumento da taxa de juros maior aí nos Estados Unidos. E aí, o que as casas de análise, enfim, falaram, né? Qual foi a decisão que eles ali falaram? Que essa recessão pode existir e que, inclusive, a Europa também ia passar por uma inflação grande e também ia ter que passar pela taxa de juros aumentada. E aí, as projeções de recessão, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Olha lá, vou ler aqui, ó. No caso dos Estados Unidos, a gente tem um banco bem grande, que é o Deep Morgan. Olha só, ele disse em relatório, em projeções no meio do ano, olha só, que o seu modelo de dados estima 35% de chance de recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. E também é um banco muito conhecido, que é o UBS, olha lá o que ele falou, um banco suíço muito grande, afirmou com a sequência de dados fracos da semana passada sobre habitação, produção industrial e bens de capital, a probabilidade de recessão nos Estados Unidos aumentou mais ainda o UBS para 69%. Então, dois bancos grandes, Deep Morgan e UBS, que é um banco suíço muito conhecido, falando sobre a questão de recessão nos Estados Unidos. E muita coisa acontecendo com vários países, não é só com o Brasil, e isso indica uma recessão. Agora, coloca essa notícia pra mim na tela, por favor. Olha lá, inflação pelo mundo, Brasil tem a quarta maior alta em ranking com 23 países. Olha lá, né, a gente vê a crise inflacionária, Turquia 73,5%, a Argentina 58%, a Rússia 17,1% e olha lá, a gente vai deixar aqui pra você. Deixa aí, por favor, Catochinha, essa notícia, olha lá os países e o Brasil um quarto ali, né, aí a gente tem Estados Unidos, Espanha, seguindo ali a Alemanha. Nós estamos vendo a Turquia passando isso, a Rússia, que tá em guerra também passando isso, e a Argentina, Catochinha, que tá um absurdo, o iPhone na Argentina, saiu agora, a notícia, caríssimo, mas muito caro, a Argentina, que tem gente indo pra Argentina falando, poxa, eu não acho vinho pra comprar. Inflação muito alta na Argentina. E em seguida vem sim o Brasil. Agora, você tem que saber, atenção aqui, como é que eu vou proteger o meu patrimônio nessa recessão? Como é que eu vou investir agora? O que eu devo fazer, Carol? Atenção aqui, não se desespere, não fique sem dormir, a gente aqui traz notícias pra que você saiba como investir. Coloca essa notícia pra mim na tela, meu menino de ouro. Olha lá, euro valeu menos do que o dólar pela primeira vez em 20 anos. O euro, pessoal, que muitos tinham como mais, né, como mais valorizado do que o dólar, não está, e agora a gente fala em comprar dólar para proteger o seu patrimônio. E muitas pessoas chamam isso de hedge, que é proteger a carteira. Compra dólar, né, deixa ali, fazendo um hedge de proteção. Agora, tem um outro investimento que é o mais seguro, que é antigo pra caramba, que a gente fala muito que é quem? O ouro. O ouro que é conhecido como uma reserva de valor pra proteger o seu patrimônio nesses momentos. Quando a gente passa por momentos assim, Catochinho, investir em ouro pode ser uma boa opção. Eu, Carol, estou investindo em ouro. E sim, tenho ouro na carteira. Na minha visão, ouro tem que ter, é proteção de patrimônio. Agora, Carol, como é que eu faço pra investir em ouro? Como é que eu faço pra investir em dólar? Eu não sei. Fique tranquilo que a gente vai te contar aqui. Uma das opções, e eu tenho na carteira, é comprar o ETF IAU. Mas você vai comprar esse ETF quando você abrir uma conta numa corretora norte-americana. Esse ETF que replica o preço do ouro, tá, gente? Replica o preço do ouro no mundo. E investindo nele, você protege o seu patrimônio. Esse é um dos maiores ETFs do mundo, tá, gente? Tá entre os cinco maiores ETFs do mundo. E você pode investir nele com 5 dólares, 10 dólares, e proteja a sua carteira. Eu tô te falando isso, meu amor. Preste muita atenção, porque o bom investidor sabe que ter ouro é importante. E nesses momentos, ter ouro e dólar na sua carteira faz muita diferença. Agora, Carol, como é que eu faço? Porque, veja bem, investir em ouro pela Bolsa de Valores aqui é muito caro, tá, gente? Ter barra de ouro, você não vai levar barra de ouro com você. Se você tiver, né? Tomara que tenha barras de ouro. Agora, o ETF IAU, como é que você faz? Você vai abrir imediatamente uma conta na corretora Avenue, tá certo, gente? Eu uso essa corretora, eu confio. Essa corretora norte-americana. Vamos deixar aqui o link com 10 dólares, meu amor. Comece a investir em dólar e nesse ETF IAU. Como eu disse, veja lá anteriormente, que é um ETF que replica o ouro, o valor do ouro no mundo todo. E você abre gratuitamente essa conta. Você não vai pagar nada. Você vem aqui no link e abre com tranquilidade. E aí, Carol, mas como é que eu faço? Você vai do seu banco aqui, investe em reais para a corretora Avenue e lá você vai apertar câmbio. E você automaticamente faz o câmbio ali de reais para dólares. Agora, lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. Põe aí, Catochinho. Não é recomendação de compra. Eu trago aqui o que eu, Carol, acho importante você avaliar agora. Mas estude muito bem. Você tem milhares de lugares para você estudar o ETF IAU. E veja se você, se para você faz sentido. Agora, comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber, né Catoch? É bom você comentar para a gente saber. Comenta aqui embaixo comigo. Você aí já conhecia esse ETF IAU? Você aí investe em ouro? Comenta aqui embaixo comigo. Agora, quer saber três ações para investir no exterior e ganhar dividendos em dólar? Mas é em dólar mesmo. Três ações de dividendos em dólar. Vem aqui no card, confere esse vídeo, corre lá. E é o que eu sempre falo. Calma, meu amor. Calma nessa hora e proteja sua carteira que tudo vai dar certo. Certo, meu menino? Certo. Meus amores, fiquem com Deus. Um grande beijo de luz. Vai dar tudo certo. Eu sempre falo, vou ao Brasil, vou a você. Quem investe no futuro agradece. Até o próximo vídeo.